Olá Curiosos. Boa noite Curioso, boa noite Curiosa, noite de quinta-feira começando o nosso Quem Te Viu Quem TV com o nosso especialista Magalhães Júnior. Boa noite Maga. Boa noite Marcelo, boa noite Curiosa, boa noite Curioso. É mais uma quinta-feira que a gente tá aqui e olha que eu não vim de longe para fazer esse programa, né? Vim de pertinho. Esse nosso papo de toda quinta-feira tá parecendo coisa de novela. Vamos para a vinheta de Magalhães Júnior. E aquele enigma no ar, né? Por que o Magalhães disse que não veio de longe? Deve ter alguma coisa escondida aí, né? Nós já vamos revelar, nós já vamos revelar, não vamos deixar para o final, nós já vamos revelar. Porque há algum tempo aqui, Maga, nós falamos, prestamos homenagem ao Tarcísio Meira e falamos dele e a Glória Menezes, que formaram um par romântico na primeira novela diária da TV brasileira, que tinha o nome, aliás, do número do telefone da sua casa, não era isso? Não era da minha casa, mas era parecido. Qual era o telefone da novela? Era 25499, ocupado. E da sua casa? Novela de 1963, um telefone para onde eu liguei, eu e-mail o mundo e dava ocupado mesmo. E da sua casa, qual era? 329984. Muito parecido. E esse também estava sempre ocupado, porque era o Maga tentando ligar no telefone da novela. Bom, mas nós falamos de 25499, ocupado, falamos de Glória Menezes e Tarcísio Meira, e tem muita gente que coloca o casal como o primeiro par romântico da novela brasileira. Dá para afirmar que foi mesmo o primeiro casal, Maga? Foi o primeiro casal, Marcelo, mas não foi o primeiro casal de sucesso, né? Até porque a telenovela, essa especificamente, 25499 ocupado, como ela foi a primeira telenovela diária, esse diário era de segunda a sexta apenas. As pessoas ainda estavam se acostumando, que até então as novelas ou elas eram semanais ou no máximo duas vezes por semana. Então, eu não vou falar aqui como pesquisa histórica da TV brasileira, porque para isso tem gente gabaritada, como Marcelo de Alencar, Nilson Xavier, falando de novela principalmente. Mas eu vou falar como alguém que, desde um longínquo, 1957, sempre assistiu muito à televisão. Eu fui criado por duas tias. Então, você imagina o que eu assisti de novela na minha infância, né? Então, eu posso dizer que o primeiro par romântico a realmente cair nas graças do povo, com requintes assim de super-star, foi acontecer numa novela exibida em 1964, na TV Celso Canal 9, chamada A Moça que Veio de Longe. Maga, mas chega de mistério, vai. Vamos lá. Esse par romântico era formado por quem? Formado pelo Hélio Souto e a Rosa Maria Murtinho. E dá para dizer a que se deve esse sucesso desse casal? Eu acho que foi um conjunto de fatores, né? Por exemplo, a direção da novela foi feita pelo Dionísio Azevedo, o cara que colocou, por exemplo, a TV de vanguarda no ar. E o roteiro era da grande Ivani Ribeiro. Foi uma das primeiras novelas da Ivani Ribeiro na televisão brasileira. Mas aí não tinha tanta concorrência, né? Não tinha concorrência, aí era mais fácil fazer sucesso, não era assim? Não era bem assim, né? Porque, por exemplo, na mesma época, na TV Tupi e Canal 4, estava sendo exibida quase no mesmo horário. Não era no mesmo horário, era um pouco depois, um pouco mais tarde. A Moça que Veio de Longe era às 19h. Às 19h45, por ali, na TV Tupi, estava sendo exibida uma novela chamada A Gata, escrita pela Valéria Montenegro, que não era outra, senão a própria Ivani Ribeiro, escrevendo com pseudônimo. Ô, Maga, o que a Moça que Veio de Longe tinha, que a gente diz assim, ah, é excepcional, fez tanto sucesso por causa disso, o que ela tinha de diferente? Acho que era a simplicidade. Essa novela foi uma adaptação de um original argentino, escrito por Abel Santa Cruz. Ele contava a história de uma moça pobre, chamada Maria Aparecida, isso já na versão brasileira, né? Essa Maria Aparecida vinha do interior para trabalhar como doméstica na casa de uma família rica da capital, e ela acabava se apaixonando pelo filho dos donos da casa. Esse filho era o doutor Raul, né? E, aos poucos, a paixão dela foi sendo correspondida pelo doutor Raul, que era noivo na época. Então, acontecia aquele drama envolvendo a luta pelo amor considerado impossível. Essa história já foi contada um milhão de vezes, né? Mas aí ela já fez sucesso imediato, as pessoas se apaixonaram pela história, demorou um pouco? Não dava para demorar um pouco, né, Marcelo? Porque as novelas ficavam no ar por pouquíssimo tempo. A moça que veio de longe, assim como as antecessoras, de 63 até ela, ela ficou no ar dois meses. Foi de maio a julho de 1964. Foram 42 capítulos, cada um de 20 minutos. Imagina, né? É só ver a grade horária que está aí na tela. A moça que veio de longe entrava no ar às 19 horas. Às 19h25, na mesma emissora, TV Celso, começava outra novela. A mãe do autor chamado Guiaroni. E falando no par romântico, já que esse é o tema do programa, o Hélio Souto e a Rosa Maria Murtinho já eram famosos, conhecidos na televisão quando a novela estreou ou eles foram novidade? Olha, eles talvez fossem conhecidos, mas eles não eram famosos. Então, você podia falar um pouquinho de cada um. Ficam aparições, mas não eram famosos. Então, vamos falar um pouquinho de cada um, Maga? Começa por quem? Vamos tirar para o ímpar. Isso aí, par. Não, vai com a Rosa Maria Murtinho. Vamos lá. A Rosa Maria Murtinho, que é natural de Belém, de Pará. E ela tinha a sua vida artística totalmente voltada ao teatro, desde a primeira metade dos anos 1950. Somente em 1958, ela começou a participar da televisão e teleteatros na TV Tupi de São Paulo, como, por exemplo, TV de comédia. Mas ela também participou de vários grandes teatros Tupi. Nós já falamos bastante aqui do grande teatro Tupi. E depois ela acabou participando na TV Celso. Ainda não como contratada e tal, ela participou de um teatro 9, que era a TV Celso, o canal 9. Mas ela também participou, Massa, de uma série, isso já no iniciozinho dos anos 60, na TV Cultura, canal 2, chamada Agente Secreto C2. O protagonista era quem? Hélio Souto. Mas isso foi apenas uma coincidência. Só que, anos antes da Rosa Maria estrelar a sua primeira novela, ela participou com muito destaque de um episódio chamado A Repórter, de uma famosa série chamada O Vigilante Rodoviário. Eu tenho uma pista, Carlos. Você precisa me ajudar. Você sempre tem uma pista. Esse é um problema da delegacia de falsificações. Mas, Carlos, se você não me ajudar, eu vou ser transferida para a seção de anúncios classificados. Ótimo. Assim você perderá a mania de bancar, detetive. Escute, se vigiarmos alguns locais de diversão, pode ser que a gente descubra alguma coisa. É fácil. Eles só passam notas de 500. Isso até ontem, Marisa. Agora vão passar as notas de mil. Como você sabe? A de 500 só para testar o negócio. É verdade. Por que não me disse isso antes? Isso já é um furo. Um momento, Marisa. Maga, você usou a palavra protagonista quando você falou do Hélio Souto. Então, dá a entender que ele já era mais conhecido que a Rosa Maria Murtinho na TV, né? É, olha, falar o nome dele completo. Hélio da Silva Figueiredo Dalmeida Coutinho. Que nasceu no Rio de Janeiro. Olha, nos anos 1950, até o início dos anos 1960, ele tinha a carreira voltada mais para o cinema. Quando ele foi ator, produtor, autor e diretor. Por causa do cinema, em 1961, ele teve um programa de entrevistas na TV Cultura, Canal 2, chamado Hélio Souto e Você. E ele chegou, em 1962, a estrelar uma série que eu acabei de falar. Que foi justamente um personagem que ele criou para o cinema e que ele interpretou no cinema. Era o detetive Castro. Por isso que a série se chamava Agente Secreto C2. Então, ele já era um pouco mais conhecido, não tão famoso, mas já era mais conhecido que a Rosa Maria em TV. Maga, aí é que entra a moça que veio de longe, o par romântico vira sucesso e somos felizes para sempre. Exatamente. Aí o doutor Raul, que era o personagem do Hélio Souto, vira o grande crush de todas as mulheres. Imagina, minha mãe e minha tia. Não tinha esse termo. Crush ainda era só um refrigerante. Mas, imagina, ali onde eu morava, no quarteirão. É impressionante. Só se falava no doutor Raul, que ele chegou a ser considerado, numa época, o grande rival do doutor Kilder. Que era uma série do mesmo nome, que era estrelada pelo Richard Chamberlain. Nós já falamos dessa série aqui. Então, era impressionante o sucesso que o Hélio Souto fez, como o doutor Raul. Ele não era médico, ele era advogado. Vamos contar, então, uma curiosidade do doutor Raul, por favor. Bom, eu sabia, soube, na época, que tinha aumentado a... Aí, não sei em quanto, aumentou-se consideravelmente a venda de cachimbos em São Paulo. Por quê? Porque o doutor Raul fumava cachimbo. Eu tinha um vizinho, Marcelo. Seu Arnault, ele era motorista de ônibus. Ele não fumava. Mas ele comprou um cachimbo. E continuou sem fumar. Mas é porque o doutor Raul usava cachimbo. Olha só. É uma coisa impressionante. Então, vou aproveitar e te perguntar da personagem da Rosa Maria, Maria Aparecida. Ela é odiada pelas mulheres? Tinha alguma coisa assim? Não, pelo contrário. A moça humilde, que tinha vindo de longe, ela era adorada pelas mulheres, porque ela não era vista assim como uma rival, principalmente porque ela representava aquela subversão, né? Daquele amor impossível. Então, as mulheres torciam para que ela, como se ela fosse representante de todas elas, conseguisse o amor do doutor Raul, uma coisa assim. Bom, você com certeza assistiu aos 42 capítulos da novela e pode contar para a gente um momento marcante, um grande momento. Sei lá, foi no capítulo final, assim, a cena arrasadora, todo mundo chorou, todo mundo se emocionou. Como é que foi? Marcelo, você sabe que antigamente, nessas novelas do Izzy, nos anos 60, era difícil ver um beijo em televisão, principalmente do casal protagonista, né? O mocinho e a mocinha. Então, havia um frisson muito grande na expectativa para o primeiro beijo da Maria Aparecida e do doutor Raul. Houve, inclusive, um episódio que teve um quase beijo. Uh, bateu na trave. Como é que é um quase beijo? Como é que é isso? Olha, Marcelo, não é que foi uma cena entre os dois. Já se sabia que rolava uma paixão ali entre eles e tal. E eles foram se aproximando. Eu tenho que relatar uma coisa. Você fechou os olhos. É. Você fechou os olhos para não ver o beijo. Ai, meu Deus! A minha casa era um ponte. Porque nós tínhamos televisão, muitos dos vizinhos ainda não tinham. Então, mas se sabia dessa novela. Então, a família do senhor Arnaldo, o motorista de ônibus, vinha assistir a novela em casa. Parecia jogo de futebol. A sala ficava lotada. E, quando começou a acontecer esse quase beijo, eles foram se aproximando e, de repente, quando estavam se aproximando, ela virou o rosto. E, nessa virada de rosto, sabe aquela bola que passa raspando atrás? Mas foi isso que aconteceu na sala. Mas, então, quando teve o primeiro beijo, saiu rojão, assim, comemoração. Vamos todo mundo para a Paulista? Foi meio assim? Olha, não fomos para a Paulista porque ninguém tinha carro ali. A gente não ia pedir para o senhor Arnaldo desviar o ônibus para a gente ir na Paulista. Mas só faltou estourar rojão, pessoal. Porque, quando houve a cena de beijo dos dois, todo mundo aplaudiu. Foi uma coisa que foi frisson. E aí, no dia seguinte, eu pegava ônibus para ir para a escola. Eu estava no melhor... Eu pegava ônibus, sim, nessa época. E eu falei assim, vocês estão ouvindo o meu cachorro, o Jack, se manifestando por causa do beijo. Não, ele ouviu os rojões. O cachorro detesto ouvir rojão. Ouviu o rojão. Viu o rojão e já latiu. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Eu peguei o ônibus para ir para a escola e o comentário no ônibus era só sobre o beijo dos dois. Inclusive o cobrador. E o motorista era o senhor Arnaldo. Foi uma coisa muito maluca, Marcelo, mas muito maluca mesmo. Eu fico feliz de poder ter visto e participado, porque quando você lê a respeito, nos sites, sobre novelas, sobre televisão, que fala que foi uma novela, que fez muito sucesso, e não se consegue imaginar o quanto foi de sucesso a novela. A gente está falando muito desse beijo, mas eu queria saber uma coisa. Eles se casam no último capítulo, não é? Ah, sim. Se não casasse, imagina. Agora, a prova da força que essa novela teve é que, em São Paulo, logo após o último capítulo, a TV Celso promoveu uma noite de autógrafos do elenco todo, o Ginásio do Pacaembu. O Ginásio ficou lotado por fora e por dentro. Por que eu sei que ficou lotado por fora? Porque minha tia e eu ficamos do lado de fora. A gente não conseguiu entrar. Olha a Maga ali, olha a Maga. E a TV Celso chega, inclusive, a programar um programa especial com o tape dos melhores momentos da noite de autógrafos. Na fila. Foi uma coisa maluca. Maga, deixa eu te perguntar. E essa novela, esse sucesso, o casal, ali o doutor Raul, a Maria Aparecida, o Hélio e a Rosa Maria, era uma coisa de São Paulo? Você falou da novela e a gente tinha essa diferença. Tem coisa que é em São Paulo, tem coisa que é no Rio. Como foi o sucesso da Moça que Veio de Longe? A gente não tinha intercâmbio, porque não havia rede. Mas você sabia comprando, como eu comprava, por exemplo, a revista Intervalo, São Paulo na TV, Sete Dias na TV, etc. Eu e o mundo, porque às vezes chegava na banca e tinha acabado. Mas essa novela foi sucesso pelo Brasil. Tanto é que no Rio de Janeiro a novela tinha um atraso em relação à exibição em São Paulo, porque a novela era exibida em tape aqui, que era em primeiro lugar onde ela era exibida. Depois, essa fita ia para o Rio de Janeiro para ser exibida lá. E depois ia ser exibida em outras praças. Então, normalmente, os capítulos tinham uma diferença de dois ou três dias em referência a São Paulo. Mas o último capítulo da novela aconteceu ao vivo no Rio de Janeiro e foi durante um programa. era o programa de maior audiência da TV Celso no Rio, que era um programa de variedades, humor, música, chamado A Cidade Se Diverte. E ali, nesse programa, foi feito o capítulo final, assistido pela plateia, com direito ao beijo do par romântico, ao vivo também. Então, conta alguma curiosidade, você deve lembrar de... Opa, tem beijo aí, hein? Olha só. Contou alguma curiosidade para a gente. Na verdade, eu não assisti a esse programa porque ele era transmitido somente no Rio de Janeiro. Mas o que depois a gente leu e acabou ficando sabendo, e hoje está aí, em sites, é que estava... Como aconteceu em São Paulo, no capítulo final em São Paulo, os dois se casaram e a cena final foi o beijo do casal. Acabou a novela com o beijo deles. Só que como lá era ao vivo e o programa tinha orquestra, ficou combinado o seguinte. O casal se beijava e a orquestra deveria dar um acorde final para que o beijo terminasse. E o público aplaudisse, lógico. Então, acontece a cena final, Rosa Maria Murtinho e Hélio Souto se beijam, só que como é ao vivo, o maestro vacilou, tal, etc. O acorde demorou para entrar. Foi um beijo e eles não pararam o beijo. Quem contou, isso está numa revista, numa revista Intervalo, diz que o beijo foi de 45 segundos. Porque para a época... Mas tem gente que falou que foi um minuto, tal, etc. Porque foi até que tudo se ajeitasse e o maestro desse o acorde final com a orquestra para que o beijo acabasse. E o mais interessante é que o marido da Rosa Maria Murtinho, o ator Mauro Mendonça, estava na plateia. E ele? Não é por nada. Eu sei, ele era ator também, entendia disso, o famoso beijo técnico. Mas era um beijo de 10 segundos, que era o que aconteceu em São Paulo. 45 segundos foi um beijo que não acabava mais. Mas deve ter sido muito engraçado para quem estava lá ao vivo participando. O Maga, esse título da novela, A Moça que Veio de Longe, deve ter rendido muita piada. Quando você estava contando, por exemplo, que a novela passava primeiro em São Paulo e depois ia para outros lugares. Você falou assim, cada vez ia para mais longe. Rendia. Programas de humor se atilizavam muito isso? Já tinha esse tipo de brincadeira com alguma coisa que fazia sucesso? Normalmente, programas da mesma emissora brincavam, porque programas de outra emissora não costumavam dar moral, que achavam que fazer uma paródia de outra emissora era dar moral para um produto que não era dele. Mas aconteceu sim uma paródia e foi justamente no programa A Cidade Se Diverte, que era um programa humorístico, que aconteceu na semana seguinte, ao final. A Cidade Se Diverte apresentou A Moça que Veio de Bondi, brincando ali com o nome. E depois da Moça que Veio de Bondi ou de longe, como você preferir, a Rosa Maria Murtinho e o Hélio Souto voltaram a trabalhar juntos, Mago? Sim, eles viriam a voltar a trabalhar juntos dois anos depois, 1966, aí já na TV Tupi, numa novela chamada A Inimiga, do Geraldo Vietri. Só que o curioso é que as matérias das revistas que falavam que iria ver essa novela, citavam ainda, fazendo alusão ao sucesso dos dois em A Moça que Veio de Longe, falando, olha, A Moça que Veio de Longe vai voltar a fazer novela com o doutor Raul. Quer dizer, não era Rosa Maria Murtinho e Hélio Souto, era a Maria Aparecida e o doutor Raul que iam fazer uma nova novela. Falando um pouquinho da carreira dos dois, então, depois, o que aconteceu, que a Rosa Maria Murtinho, eu, antes da pandemia, eu fui para o dia da posse do escritor Inácio Loyola Brandão na Academia Brasileira de Letras e conheci a Rosa Maria lá, ela foi uma das convidadas, super jovial ainda, e conversando, e contando histórias. Muito finíssimo. É, ela é maravilhosa, assim, e a gente sabe que ela continuou fazendo muita coisa, principalmente na TV Globo, a gente vai acompanhando. Depois da novela, o Hélio Souto fez bastante sucesso, como é que foi a carreira dele depois da novela, O Hélio Souto, ele que faleceu em 1998, ele fez ainda mais, mais de 20 novelas, sempre com destaque, principalmente por ter sido o famoso doutor Raul, né, ele sempre foi lembrado, e assim como a Rosa Maria Murtinho, ainda hoje, ela é lembrada por ter sido a moça que veio de longe, o doutor Raul, o Hélio Souto, perdão, ele era lembrado por ter sido o doutor Raul, então ele fez novela na Globo, na Bandeirantes, na Record, na Tupi, eu me lembro, por exemplo, de uma novela que eu assisti pouco, mas assisti na TV Tupi, em 1978, ela se chamava Salário Mínimo, e ele já estava com o cabelo grisalho, tal, etc, mas ele fazia um personagem muito interessante que era meio malandro, chamado Lincoln, foi muito legal. Além de ser um excelente rapaz, é jornalista, tendo um jornalista na família, quer dizer que a minha candidatura ficará muito mais incrementada, você não acha, Luiz? É claro que sim, doutor Lincoln, quantas parentes é parente, né, eu tenho certeza que o senhor vai acabar sendo eleito, papai. Graças a você, meu gelo, meu futuro gelo. Olha só que interesseiro, então terminamos aqui, a moça que veio de longe, agora ela tem que voltar mais cedo, porque até chegar em casa, então a gente termina esse programa aqui, adorei, Maga, muito legal falar de novelas antigas, uma grande novela, e eu falo para você que tinha pouquíssimas referências, adorei conhecer o doutor Raul e a Maria Aparecida, muito bacana, você tem que fazer isso mais vezes, viu? Mas olha, Marcelo, se vocês acham que o doutor Raul e a Maria Aparecida foram, sabe aquela coisa, bom, depois dessa, não tem para mais ninguém, no ano seguinte, não, eu vou fazer que nem fazer o Júlio Gouveia, isso é uma coisa, isso é um assunto que fica para uma outra vez, então essa outra vez vai ser semana que vem, aí eu vou falar, vou falar de um outro Arrasa Quarteirão, que só posso dizer que a moça que viu de longe foi passada para trás, é mesmo? Mas isso a gente fala semana que vem. Vai ser véspera do meu aniversário, hein? Ah, eu vou dar de presente para você. É a data em que eu nasci, tá? Sim, sim, sim. Tá? Sem spoiler. Então, gente, já estamos terminando o Quem Te Viu, o Quem Te Vê, não esqueça, antes de ir embora, deixar o seu joinha, o seu like, como você chamar, você não está inscrito no canal ainda, aproveite para fazer isso, e não se esqueça também que o Maga está todo sábado no Olá Curiosos, a gente sempre roda um trecho desse programa, que você já assistiu, mas fala, puxa, gostei tanto, quero ver mais um trecho, você vai acompanhar no sábado, das 10h ao meio-dia, ou se você quiser assistir a todos os programas anteriores do Magalhães, estão todos no canal do YouTube do Guia dos Curiosos, é só clicar em playlists, procurar o Quem Te Viu, o Quem Te Vê, e escolhe, né? Dá para passar meses assistindo o Maga, tem 60 programas, você pode ficar lá, esquecer da vida. Causa ali o que não falta, né, Marcio? É isso. Então, Maga, muito obrigado, até a semana que vem, pessoal, até a semana que vem, né, com mais um capítulo de Quem Te Viu, não percam, não percam, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.